Bom dia! Já comecei hoje tomando água para poder ficar mais fácil do que foi ontem, mas é aquilo que eu falo, a diferença no corpo é absurda assim, sabe? Eu sinto até a pele puxando assim, como se ela estivesse voltando para o lugar, secando assim. Não que a pele esteja seca, mas eu sinto como se o inchaço estivesse indo embora e o meu corpo estivesse ajustando. Quem sentei isso? Eu falo essa sensação para o Victor, dessa sensação que eu tenho, e ele fala que eu não tenho ideia do que eu estou falando, que ele não sente esse tipo de coisa, e para mim assim, todas as vezes que eu sinto o inchaço indo embora do meu corpo, eu sinto ele se ajustando assim, a pele se ajustando, sabe? Eu sinto... É algo esquisito, eu não sei. Se você sente me fala aqui embaixo, porque de repente eu não sou tão louca assim, tem mais gente que sente assim como eu. Bom, mas hoje o Victor está ali tomando banho, enquanto eu vim aqui encher a minha garrafa d'água, ele vai para o escritório hoje, vai para o trabalho, então eu vou ficar aqui em casa, mas para despachá-lo eu vou preparar ali um ovo, vou passar um cottage na torrada, vou passar queijo cottage na torrada, e do jeito que eu já mostrei aqui, e chá verde, que é esse o nosso café da manhã, e eu vou sentar aqui um pouquinho para tomar minha água, enquanto eu falo com você, tomar um pouquinho de água, para não ficar tudo para o final do dia, até porque senão eu fico acordando muitas vezes para poder ir ao banheiro, e se eu acordar muito para ir ao banheiro, o que acontece é que o meu sono desregula completamente, fica, eu não tenho aquela qualidade de sono que eu deveria ter, e uma das coisas mais importantes para o corpo mesmo, para o funcionamento do corpo, para o funcionamento do metabolismo geral, dos hormônios, é dormir bem, né, então não é legal ficar bebendo água tão tarde igual ontem, que eu tomei bastante água à noite, então estou começando mais cedo hoje para não atrapalhar o meu sono de jeito nenhum. 24 horas da tarde já e eu não vim comer, fiquei no computador, esqueci do tempo, mas eu também nem gosto, sabe, de ficar preparando comida quando o Vitor não está em casa, e aí agora eu estou aqui preparando alguma coisa porque eu preciso comer, porque a ideia não vai fazer jejum hoje, então eu preciso comer algo, vou comer todos os restinhos que estavam na geladeira, para não precisar ficar cozinhado, é isso que vocês vão me ver comendo, eu estou pondo um pouquinho de cuscuz aqui, eu faço cuscuz assim na peneira, para não precisar comprar cuscuz deles, e aí aqui é o peixinho que eu tinha feito, aí aqui é o peixe que eu tinha feito, tem abobrinha também, já está quentinho, tem abobrinha aqui, e um pouquinho de cuscuz, é esse o meu almoço de hoje. E até que não ficou tão ruim assim o meu prato, né? Hoje eu não vou tomar café da tarde, porque eu estou comendo quatro e meia, então eu vou comer duas trufas de chocolate meio amargo aqui, eu posso comer essas, então vou comer isso hoje. Com café amor. Sem também, né? E agora, para o jantar, eu vou preparar um brócoli refogado, e um salmão também, desses wild salmon, que é salmão selvagem, vou preparar ele hoje, e arroz. E aí, é bem simplesinho o jantar, bem rapidinho de fazer também, até porque o Vitor chega do jiu-jitsu morrendo de fome, ele foi tomar banho agora. E ficou assim o prato hoje, esse salmão, ele fica com essas coisinhas brancas aqui, ó, é gordura dele mesmo que sai, tá? Ele fica assim. Bom, e por agora é isso, então boa noite para você, mas eu vou continuar filmando amanhã, se Deus quiser, amanhã cedinho, antes das sete, estou na academia, é isso, vou continuar filmando com o dia do amanhã e juntar com esse vídeo de hoje, tá? Boa noite, hein? Bom dia, como é que fala aí? É, tá pago hoje, né? Já fomos para a academia, estamos voltando agora, cansada porque a gente fez compra na Amazon, então vai entregar daqui a pouquinho na Amazon Fresh, aí vai entregar daqui a pouquinho em casa, então a gente precisa estar lá antes das oito, hoje a gente conseguiu vir às sete para a academia, e isso já foi bom porque eu não estava conseguindo vir de manhãzinha, foi legal ter vindo. Aí hoje eu estava bem menos cansada, mas ainda assim não executei os exercícios com a força que eu geralmente executo por conta da cólica e tudo, como hoje seria o quarto dia de cólica, então eu resolvi pegar um pouquinho mais leve hoje, mas ainda assim deu para cansar um pouco. Olha que dia lindo, o que está fazendo aqui fora. A gente vai para a academia pela garagem, a gente nem consegue ver que o dia está bonito assim. Chegaram as compras daqui da Amazon, não é propaganda. Eles trazem esses saquinhos assim, com gelo, e eles são recicláveis. O legal é que esse pacote aqui não rasca, é bem resistente, nem molha no fundo, está vendo? Isso aqui está molhado, para conservar a carne, o frango, tudo fresquinho, tudo que é de geladeira fresca. Isso aqui está molhado, tudo que é de geladeira fresco, tudo que é de geladeira fresco, tudo que é de geladeira fresco. Essa qualidade do pão é fantástica. Parece bom. Aqui, gente, estou fazendo a mesma panqueca do primeiro dia, só que a diferença é que eu coloquei um pouquinho de queijo azul, um pouquinho do queijo Blue Steel, estão aqui. Desse queijo aqui, ó, que eu coloquei hoje, a única diferença. Eu lambei o cabelo hoje, está curtindo essa toalha. E aqui eu vou esquentar o peixe que eu tinha feito ontem, e a gente vai comer esse peixe com essas panquetas aqui. Não é, assim, o prato mais apetitoso do mundo, mas dá para matar a fome, né? Dá para resolver o problema que é a fome. A gente saiu para fazer uma caminhada, e a gente está indo no parque, fica lá na frente, parte de casa, nesse mesmo caminho aqui. E a gente vai voltar provavelmente de ônibus, porque está ventando bastante, então a hora que o sol baixar vai estar bem frio. A gente voltou para casa agora, só que eu estou morrendo de preguiça de cozinhar, então eu vou fazer aqui só um arroz com ovo para a gente comer. Para acompanhar, eu fiz aqui uma saladinha com tomate. Bom, mas é isso, eu vou comer ali, que a caminhada despertou a fome. Foi muito bom, aliás, sair para caminhar um pouquinho, voltar com esses hábitos também de caminhada no final do dia, para poder desestressar, mesmo com o vento que estava hoje, que estava ventando muito, ainda assim foi muito bom. Mas não esquece de se inscrever no canal, para você continuar acompanhando aqui o Diário da Dieta, tá bom? Um beijo para você, ficar com Deus, e até o próximo vídeo.